Quem não quer ter um dia produtivo, ir contra aquela famosa procrastinação, não é mesmo? E foi por isso que eu decidi trazer pra cá quatro hábitos que vão te ajudar a ter um dia mais produtivo. E o primeiro hábito que eu gostaria de sugerir pra você colocar na sua vida, colocar na sua rotina, é usar mais o essencialismo ao seu favor. E o essencialismo, ele é um estilo de vida que anda de mãos dadas com o minimalismo. Tem um livro que eu sempre recomendo pra vocês, que é Essencialismo, a disciplinada busca por menos. É um livro fantástico, que explica mais sobre como, por muitas vezes, nós acabamos dizendo sim para determinadas tarefas, ações, eventos, que nós gostaríamos de dizer não. E isso acaba atrasando a nossa vida, acabando com a nossa produtividade. Então, faça isso. Use mais o essencialismo ao seu favor. Diga mais não e menos sim. Eu sei que, às vezes, a gente não costuma ouvir muito isso, né? Dizer mais não. Eu acredito que, quando ouvimos isso, a gente pode até ter aquela impressão de estar perdendo oportunidades. Mas eu acredito que é justamente o oposto. Quando a gente diz não pra todas aquelas outras coisas, diz sim pra uma coisinha específica, a gente consegue focar mais nessa coisa. A gente consegue colocar toda a nossa energia, todo o nosso foco e disposição naquela determinada tarefa. E o segundo hábito que eu gostaria de sugerir pra você ir colocando nos seus dias, que tem tudo a ver com o Essencialismo, é evitar distrações. Principalmente, quando você está estudando, trabalhando, focado em algum projeto importante. Isso é algo bem interessante de se falar, porque nós somos bombardeados a todo momento por distrações. Seja por sons, cores, ruídos, enfim, de todo tipo, nós somos bombardeados por distrações. Então, quando você estiver estudando, trabalhando, fazendo algo importante, esteja naquele momento. Assim como eu posso dizer pra você, esteja no aqui e no agora. Quando nós estamos focados no momento presente, a gente consegue produzir muito mais. Já o terceiro hábito que eu gostaria de partilhar com vocês, que com certeza faz a gente ter um dia mais produtivo, eu acredito que ele seja até um pouco menosprezado pela maioria das pessoas. É o de ter uma boa qualidade de sono. Quando a gente para pra pensar em ter um dia produtivo, não cabe a ideia de não ter uma boa noite de sono. A gente só consegue produzir muito se a gente conseguiu descansar bem à noite. É um ponto muito interessante, porque vai totalmente contra daquela ideia que a gente ouve algumas vezes, pelo menos eu escuto várias vezes. Trabalhe enquanto eles dormem. Eu estou falando justamente o oposto. Quando você dorme, quando você descansa, quando você foca na sua saúde mental, física e espiritual, você se sente muito mais energizado, disposto e focado pra você produzir, pra você fazer aquilo que precisa fazer. Eu acho interessante falar um dado aqui pra vocês, que é até um pouco perturbador. Você sabia que 70% da população brasileira tem problemas com a sua qualidade de sono? E vocês sabem que eu já comentei com vocês que eu tinha um sono muito bom, muito tranquilo, até muito pesado. Porém, de uns tempos pra cá, a ansiedade começou a tomar conta de mim. Isso pode acontecer com qualquer um. Eu comecei a ter dificuldade em dormir. E felizmente, nesse período que eu estava passando pela ansiedade, e essa ansiedade estava afetando o meu sono, eu consegui encontrar a Numana. A Numana é uma empresa que produz fórmulas inteligentes, com bioativos 100% naturais, pra gente ter uma vida mais equilibrada e pra gente ter um sono melhor. Detalhe que essas fórmulas inteligentes da Numana, elas não são testadas em animais. São veganos, são livres de tóxicos e parabenos, e são notificados junto à Anvisa. Ou seja, tudo o que a gente precisa, tudo o que a gente preza pra ter um sono melhor. Então, depois que eu conheci essas fórmulas inteligentes da Numana, o meu sono finalmente começou a voltar ao normal. Hoje eu consigo acordar às 6 da manhã disposta, com energia, pra fazer tudo aquilo que eu preciso fazer. Criar conteúdos pra vocês, organizar a minha casa, fazer comida, brincar com os cachorros, ter o meu momento de lazer, né? Ter aquele momento só pra mim. Então, faz muita diferença. E eu gostei tanto dessas fórmulas da Numana, que eu consegui um cupom de desconto pra vocês de 15% de desconto. Vale muito a pena. Essa é a minha avaliação e o meu depoimento sincero pra vocês, daquilo que fez sentido pra minha vida. Eu acredito hoje, muito mais, que a qualidade de sono, ela pode regenerar o nosso dia, ela pode regenerar a nossa vida. Nós precisamos focar na nossa saúde do sono. O link pra você adquirir essas fórmulas inteligentes, essas fórmulas concentradas da Numana, vai estar tanto aqui no box de informações, como também nos comentários fixados, tá? Não se esqueçam do cupom de desconto de 15% pra vocês. Maria Clara 15. E o último hábito que eu gostaria de compartilhar com vocês, que com certeza faz diferença num dia produtivo, é se dedique a um hobby pelo menos uma vez por semana. Ou seja, faça algo que você goste, que você queira, pelo menos uma vez na semana. Às vezes a gente foca tanto no trabalho, tanto em produzir, que às vezes a gente acaba esquecendo da gente, dos nossos gostos, dos momentos de lazer. Como eu falei anteriormente no vídeo, é importante a gente focar na nossa saúde física, mental, emocional, espiritual. E eu sei, a gente precisa fazer o que precisa ser feito ao nosso redor, mas a gente também precisa nos enxergar nesse processo, cuidar da gente de dentro pra fora. Eu acredito que a vida, ela não deva ser só produzir constantemente. Pelo menos ao meu ver, a vida, ela merece ser vivida e desfrutada. Com carinho, Clara